Memórias de uma viagem, então eu vou fazer depois o resumo da etapa, para contar o que foi. Nós já rodamos 300km, são 10h15 da noite, precisamos de chegar em São Paulo, umas 5h da manhã. E a gente pôr um lugar aqui que vocês podem ver no meio do nada. E aí eu escolhi a senhorinha para fazer um jantar, e o cara também. E o cara tem o braço de efeito, eu sei se você já viu aquele vídeo Todo Mundo em Pânico 2, que o cara pega o purê e põe e faz o mais gérgios com o cravãozinho, o cara é igualzinho. Existem duas possibilidades, uma, esse vídeo não subiu para o ar porque a gente morreu, que a comida pode ter alguma coisa, ou pode ser a melhor comida do mundo, tá vovô? Então é isso aí, a gente vai registrar um pouco depois do ambiente, e fica assim. Porra, é grande, velho. Você vê? Luxo, ó. Respeta um pouco, meu filho. Pega ele, pega. Pega ele e espetá um pouco. Fica no homem, vai no homem. Vai dar pulso. E olha um sapo. Se liga o sapo. Olha um sapo, entendeu? É, é? Então se liga a isso. Boa, filho. Mais uma chance. Melhor de duas. É que é a porra da puta. Se liga na tranquilidade. Deixa essas porra aí. Olha, tem uma janela de roupa aí, se vocês quiserem. Mas não. Aonde ela foi fazer com a minha? Galera, isso é muito importante. Registro de uma viagem. Olha. É Richard's? É. Isso já foi usado, Zalini. Tá bom, é isso aí. Olha o Sly Boy. Vê se eu vi que ele quer. Não, mano. Eu vou falar pro moleque lá e ele avisa lá. Eu vou entrar com a porra lá, né? Tem uma música que eu soube. Você tá fazendo. Essa é igual uma galopsita. Tomar no cu. Relaxa. Espelha este pedido meu. Tem alguém mais pedido que eu? Obrigado. Tá ficando hi-fi? Hi-fi. Pera, aqueles... Aqueles de... Meu Deus do céu. Isso é tipo albergue. Um negócio assim... Há pouco o seu motor não precisa errar, peraí. É... Piloto em falência. Piloto em falência é assim. Pego o azeite. A gente vai comer... E vai acelerar muito. A gente vai morrer dos 200km longe daqui, mano. Então a gente vai ter que fazer o seguinte... A gente tem que morrer 100km. Vai andar mais 100km. Opa! Aí sim, até saladinha, né, Strê? É, mas saladinha aqui, mano. Saladinha sagrada, velho. Tá certo, obrigado. Aí vocês temperam aí do jeito de vocês, ó. Valeu, valeu. Acebolado, aí sim, obrigado. Você gosta com a cebolada ou sem cebola? Não, cebolado. Cebolado, delícia. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tranquilo. Boa, boa. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.